Antes Tempos Conhecedor da escala Um vendido que soprava Coisas lindas bordoneava Nas brancas franjas do pala Meu flé de tordilho negro No pelo tão bem cuidado O meu preparo chapeado Na prata copiava o brilho E pra florear o estilo Só de faceiro e daninho E eu trote puladinho Que nem o canto do grilo Era meu gosto de moço Nas tardes de carreiradas No intervalo das largadas Juntar a aba na fita E com a alma tangueadita E as nazarenas cantando Em passeio e cavionando Por entre as moças bonitas E volta bem a noitinha Hora em que a pampa adormece E a natureza parece Cochichar na voz dos rios Eu trazia sem fastio Saudando a estrela boeira Uma coplita campeira Bem floreada no azul rio E a natureza parece Que nem o canto do grilo 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 Era meu gosto de moço Nas tardes de carreiradas No intervalo das largadas Juntar a aba na fita E com a alma tangueadita E as nazarenas cantando Em passeio e cavionando Por entre as moças bonitas E volta bem a noitinha Hora em que a pampa adormece E a natureza parece Cochichar na voz dos rios Eu trazia sem fastio Saudando a estrela boeira Uma coplita campeira Bem floreada no azul rio Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Obrigado.